Deixa eu apresentar uma nova pra vocês agora, de primeira mão. A gente tá trabalhando aí um novo álbum. E essa se chama Mais e Menos, tá? Vocês vão ouvir pela primeira vez. E é a primeira vez que a gente executa, né? Uma parceria minha e de um amigo meu, que hoje mora em Garça, o Ed Vocati. E é a primeira vez que a gente executa, né? E é muito menos stream, mas chegados de menino. Isso é muito pessoal. E essa batinha de rock e blues, tem pra tudo isso em geral. Muito mais que risco e cerveja, mesmo sem os gerentes. Só sem ir antes, aumenta a chassa. A manhã que vem chegando, o mar solé, que tudo passa muito. Ars e risco e cerveja. Meus erros gerentes, além de a chassa. A manhã que vem chegando, o mar solé, que tudo passa. Flavenda! A manhã que vem. Quero mais sucesso. Mais dinheiro, convenhamos, nisso há muito nexo. A manhã que vem. A manhã que vem chegando, o mar solé, que tudo passa muito. Muito mais, o mar solé, que tudo passa muito. E não sei que gerentes, aumenta a chassa. A manhã que vem chegando, o mar solé, que tudo passa muito. A manhã que vem chegando, o mar solé, que tudo passa muito. Aumente a cachaça Na manhã que vem chegando O nosso aneco e tudo Passa muito mais um misto e cerveja Menos refrigerantes Aumente a cachaça Na manhã que vem chegando O nosso aneco e tudo Aumente a cachaça Mais ou menos